Para você, o que é um líder? Como você descreveria um líder ideal? O que você espera de um líder? Quem, em sua opinião, seria capaz de exercer esse papel com excelência? Essas questões sempre foram objeto de estudos extensos, debates e discussões. E com os desafios trazidos pela pandemia, elas se tornaram ainda mais urgentes. Em todo o mundo, a atuação dos líderes diante dessa crise, sem precedentes, foi questionada, analisada e esmiuçada. Isso ocorreu em todos os escalões de liderança, em todos os tipos de liderança, do mundo político ao universo das organizações. Todos nós tínhamos e ainda temos altas expectativas em relação aos nossos líderes. O que eles estão fazendo para nos tirar dessa situação? John Dugan, professor da Loyola University, em Chicago, trouxe um elemento diferente para esse debate. Ele propôs que, em vez de olharmos para fora e estudar aquilo que queremos que os líderes façam por nós, a gente comece a olhar para dentro. E a fazer perguntas como, que tipo de líder eu sou? Que tipo de líder eu quero ser? O trabalho de Dugan é muito bom e eu frequentemente proponho essas perguntas nos treinamentos. E é claro que isso não significa que líderes políticos e empresariais não devam ser cobrados por suas ações e resultados. Significa apenas que o papel de cada um de nós como líderes também deve ser questionado. Afinal, é nessa investigação que está o caminho para o desenvolvimento e para a melhoria. Mesmo que você não ocupe um cargo de liderança profissionalmente falando, você também é chamado a agir. Então, o seu trabalho, a sua família, a sua comunidade, o seu país e a sua própria vida exigem que você tome decisões, que você faça escolhas, que você assume iniciativas, que você corra riscos, que você exerça uma influência positiva, que motive que estimule e, principalmente, que você produza resultados. E de que forma nós estamos dando conta de tudo isso? De acordo com o Dugan, nós ansiamos por alguém que faça as estruturas sociais pelas quais navegamos funcionarem melhor. E aí ficamos profundamente desapontados quando isso não acontece. Mas e se nós pudéssemos realizar o nosso próprio potencial, o nosso poder coletivo e o nosso lugar compartilhado para criar um mundo no qual nós queiramos viver? E se nós próprios fôssemos, dentro dos nossos contextos de vida e de trabalho, os líderes que nós tanto esperamos? Grande dizia que nós devemos ser a mudança que queremos ver no mundo. A acadêmica e ativista pelos direitos civis Grace Lee Boggs leva isso para o campo da liderança quando diz o seguinte, nós somos os líderes pelos quais estamos esperando. O que esta frase expressa é um potencial, um potencial de liderança que todos nós temos, mas que para vir à tona precisa ser desenvolvido. Quanto a isso, a ciência está aí para nos ajudar. O processo de desenvolvimento de liderança pode ser acessível e não apenas um funil para poucas pessoas. E pode ser baseado em evidências científicas e não em estilos pessoais ou modos pré-fabricados. Você quer saber como tudo isso é possível? Quer se tornar um líder capaz de transformar o meio que te cerca? Ou quem sabe quer despertar o líder ou a líder que existe em você? Então, acompanhe, fica aqui comigo e nos meus próximos vídeos eu vou trazer muito mais novidades e dicas sobre esse tema tão fascinante. Me acompanhe.